Olá, você que nos acompanha, seja bem-vindo, bem-vinda a esta edição do Espaço Trabalhista, programa realizado em parceria dos dois canais, o canal da Prática Política e também o canal Em Nome da Rosa, que é do nosso companheiro Cristiano Araújo. Como vai, Cristiano? Tudo bem? Boa noite, Cláudio. Boa noite aos nossos espectadores. Bom, hoje nós vamos tocar num tema bastante novo para nós e, Cláudio, eu arrisco a dizer que talvez nós somos pioneiros nessa discussão aqui na internet. Eu confesso que eu busquei o programa em alguns canais em português e eu não encontrei rigorosamente nada, nenhum tipo de discussão a respeito desse novo pacotão, né, que a gente pode estar vislumbrando aí e a gente não viu, eu particularmente talvez não tenha pesquisado bem, né, mas o fato é que eu encontrei muito pouco sobre esse novo pacote que os Estados Unidos pode estar criando, né, e que promete mexer muito com a América Latina e com alguns países próximos à China. Então, isso traz uma responsabilidade grande para mim e para ti, que vamos estar apresentando esse tema em primeira mão. Aliás, eu quero deixar aqui para o público, né, eu particularmente ainda nem sei qual é o título que o Cláudio vai dar, porque a gente estava na conversa interna, às vezes eu e o Cláudio, a gente troca algumas ideias e sempre quando a gente vai falar sobre esses programas que visam blocos econômicos ou quando querem fazer alianças com outros países, como é o caso aqui, a gente sempre olha para o passado e eu fiquei naquelas, Cláudio, eu não sei o que que a gente se refere, eu não sei se a gente se refere a Alca, se a gente se refere a USAID, se a gente se refere ao Aliança para o Progresso, lá da década de 60, eu confesso para ti que eu não sei como é que a gente vai se virar com título para essa transmissão, porque essa nova aliança, ela de alguma forma lembra em muito outras coisas que a gente já viu lá no passado, seja lá na década de 60, ou seja, nos anos 90, anos 2000 com a Alca, que eu acredito que todo mundo que se diz minimamente progressista deve ter ouvido falar, então a gente vai tentar aqui esmiossar esse tema, né, sobre a American Act, né, que promete ser aí uma, um novo programa repaginado, eu diria, do que seria, né, aquilo que se programou lá nos anos 90, que foi a Alca. É um assunto, como disse o Cristiano, inédito, pelo menos em nível de discussão, porque eu concordo, né, do Cristiano, eu me pesquisei, encontrei muito pouco, encontrei alguns artigos apenas mencionando artigos, quando eu me refiro a artigos, a matérias jornalísticas, né, não são nem artigos em português discutindo esse assunto, não, encontrei matérias jornalísticas abordando a divulgação, né, do projeto de lei, que é esse projeto de lei, lei das Américas. E isto no mês passado, no mês de março. E aí, já que você falou do título, eu fiquei pensando, porque há aqui uma clara tentativa, e não é só achismo, não é só opinião nossa, inclusive isso consta das análises feitas lá nos Estados Unidos, em relação a este pacote, né, a este projeto de lei, há uma tentativa dos Estados Unidos de responder a nova rota da seda chinesa. Então, talvez, o título para este vídeo, vamos discutir aqui ao longo do programa, mas pode ser isto, né, uma resposta estadunidense à nova rota da seda, porque o intuito do projeto apresentado no mês passado, lá no Congresso Norte-Americano, é este, né, de responder às investidas chinesas aqui no nosso continente, na nossa região. Te devolvo a palavra, Cristiano, para contextualizar em quais circunstâncias esse projeto de lei foi apresentado no Congresso Nacional, no Congresso Estadunidense, lá no Capitólio, o Congresso Nacional é o nosso aqui, né, então no Congresso Estadunidense. E, além dessas circunstâncias, quais são as nuances deste projeto que pretende responder às investidas chinesas, não só aqui no continente, mas no que eles chamam de hemisfério ocidental. Bom, então, Cláudio, como o Tô bem colocou, né, é exatamente essa a grande estratégia dos Estados Unidos. O projeto, ele tem como finalidade dar uma resposta à rota da seda, porque qual é a leitura dos políticos americanos republicanos e políticos também democratas? De que nos últimos anos os Estados Unidos perdeu o terreno na América Latina e a China ganhou muita força nos países latino-americanos e do Caribe, Então, eles decidiram em comum acordo? É, sim, em comum acordo, sim, tá? Eles decidiram discutir essa lei das Américas, né, que ainda não foi aprovada, que fique claro, né, ela está ainda em fase de discussão, já tem lá no Senado as discussões, já tem os seus representantes, como Bill Cassidy, né, que é o grande entusiasta da ideia, e, como disse o Cláudio, ela é uma resposta à rota da seda, porque eles consideram que nos últimos anos houve essa invasão da China e eles precisam dar uma resposta a essa invasão chinesa que aconteceu nos últimos anos. E essa lei das Américas, né, o America's Act, ele faz parte de uma iniciativa anterior chamada Aliança para a Prosperidade Econômica das Américas, que foi criado ainda em 2022, ela teve uma cúpula com alguns países, né, e ali eles começaram a desenhar mais ou menos como é que eles iriam se estruturar economicamente e socialmente para eles desenharem uma estratégia dos Estados Unidos em cooperação com países latino-americanos e do Caribe. Lá estiveram representantes de Barbados, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, México, Panamá, República Dominicana, Uruguai, só para citar alguns aqui que eu estou lembrando agora, tá? Então, eles estiveram lá com os seus embaixadores, com os seus representantes, né, justamente para delinear políticas de desenvolvimento e também pensando, né, no... como é que é na integração do bloco, do bloco americano, né, Estados Unidos, Canadá, México, Caribe e América do Sul. Certo? Então, basicamente, a lei americana, essa America's Act, ela está dentro dessa estratégia aqui, tá? E aí, Cláudio, eles colocaram dentro desse pacote, desse programa, tá? E a ideia é justamente, como tu disse, ter essa resposta. E quais são os pilares que eles estão colocando aqui? Eles estão colocando comércio, investimentos e pessoa a pessoa. Esses são os três pilares que eles estão pensando para essa estratégia que visa superar a hegemonia chinesa na região. E, para a gente colocar em formas práticas o que a gente está dizendo, algumas das coisas que eles estão pensando para a região é criar políticas de incentivos fiscais para, no longo prazo, as empresas americanas que saíram do território e foram para a China, que elas saiam da China e vão para os Estados Unidos. Voltem para os Estados Unidos ou, se não for possível, que elas vão para os países que são associados, que aderiram ao America's Act, tá? O pano de fundo é esse, tá? E aí tem a estratégia nacional e tem a estratégia que aí eles botam recursos diferentes para cada uma delas, né? O valor que eles colocam para cada uma das estratégias é diferente. Claro que há um aporte maior se essas empresas, principalmente no ramo têxtil que, já que é ali onde a China ela tem uma grande força, a ideia é que se comece primeiro por esses setores, depois para o setor ligado à farmácia, medicina, né? E eles querem atrair as empresas de volta aos Estados Unidos. Se isso não for possível, volta a estratégia para a terceirização. Aí pode ser no terreno, nos próprios Estados Unidos ou em alguns países mais próximos, tá? Então, a grande estratégia num primeiro momento é essa, é conseguir mecanismos de financiamento que virão de um programa, agora eu não recordo o nome, eu acho que é Aliança para as Américas, e ele é coordenado por uma por uma agência, uma agência internacional, tipo aquela USAID, sabe? Que também é uma agência independente americana, e essa é uma outra, só que agora infelizmente eu não vou recordar o nome, acho que é Millennium, alguma coisa, não recordo agora o nome da agência, mas enfim, é essa agência que ela vai dar mais ou menos os parâmetros para os países que assinarem o memorando para aderir a aliança, tá? Que ela vai dar mais ou menos as diretrizes para esses países, como é que deve ser a democracia, como é que deve ser o estado de direito, né? Como é que eles devem fazer a relação comercial, tá? Então, eles vão fazer essa estratégia de levar o comércio ou para os Estados Unidos ou para os seus países associados, justamente para quebrar um pouco no longo prazo esse investimento que eles têm feito há muito tempo os Estados Unidos para a China. E isso, Cláudio, não é algo novo. Os Estados Unidos, por exemplo, eles já têm feito esse movimento de reduzir um pouco os investimentos, se não me engano, os Estados Unidos já conseguiu reduzir em 20% esse investimento na China. Como? fazendo comércio bilateral com o México, tá? Então, ele tem feito muito comércio bilateral com o México, ou importando, ou exportando para o México, justamente para que ele não fique tão dependente da economia chinesa. Lembrando que o México, ele faz parte de um bloco com os Estados Unidos, o antigo NAFTA, que surgiu antes da ALCA, viu? Que hoje se chama USMCA, que seria Estados Unidos, México, Canadá, né? E essa estratégia nova, esse novo bloco, ele seria um apêndice, ele seria uma expansão do que é esse bloco que os Estados Unidos têm hoje com Canadá e México. A grande ideia é fazer isso. É tipo, pegando aqui um exemplo simples, é como se os Estados Unidos estivessem criando o BRICS expandido, tá? Eles querem fazer a mesma coisa agora com esse America Act, tá? Eles querem expandir o bloco, né? Para que esses países se associem a esse bloco, né? Que está Estados Unidos, México e Canadá, tá? E aí eles vão ter toda uma burocracia, vai ter um escritório ligado à parte comercial para poder fazer toda a instrução para, num primeiro momento, antes de eles assinarem o memorando de entendimento, eles vão ter, por exemplo, uma possibilidade de ter um programa que ele é um programa de, como é que é que eles chamam? Preferências, de preferências comerciais em larga escala no Caribe, para testar o potencial de alguns países. E um dos países que eles miraram para ser esses países que vão ser o teste é o Equador e o Uruguai. São os dois países que essa aliança, né? Tem avaliado para seus testes para ver como é que vai funcionar essa ideia dessa aliança pela prosperidade que os Estados Unidos estão desenhando nessa nova estratégia, né? De tentar sufocar o domínio chinês na América do Sul e também no Caribe. O Cristiano tocou aqui no que parece ser a contrapartida, digamos assim, que os países terão que dar para aderirem a esta lei das Américas, né? A este American Act. o que me parece interessante, porque já que é uma resposta à nova rota da seda chinesa, eu fico pensando se essas limitações já não são pressupostos que vão limitar e muito a adesão e a resposta efetivamente ao que podemos classificar aqui entre muitas aspas de invasão chinesa, da influência chinesa no nosso continente. Porque há essa contrapartida que pede por democracia nos países que porventura venham a aderir à lei das Américas e também eu até fiz questão de grifar isso abre aspas a legislação impede a conclusão de memorandos de entendimento com os países membros da aliança bolivariana atualmente Cuba, Venezuela, Bolívia e Nicarágua e proíbe explicitamente a extensão de benefícios comerciais preferenciais a esses países. No caso da nova roda da seda chinesa tem alguma proibição assim como ponto de partida Cristiano? Não que eu saiba que eu saiba não tem nenhum tipo de proibição eu não sei assim Cláudio te confesso que eu não sei como é que como é que se dá adesão a rota da seda ou te confesso que eu vou ficar te devendo como é que funciona agora aqui no nessa aliança para prosperidade no American Act né o America's Act a ideia é que eles preencham né um memorando de entendimento e aí né nesse memorando de entendimento que assim pessoal só para ficar claro não é assim por exemplo os Estados Unidos aprovou e aí de uma hora para outra todo mundo vai entrar no bloco não existe um memorando de entendimento e os países podem manifestar se eles querem fazer parte né e aí claro vai ter regimes preferenciais como aqui tem no teste que eu te falei mas se esses países conseguirem conseguirem entrar dentro das normas de Estado de Direito Democracia e Comércio dessa agência que eu falei que é Millennium Challenge alguma coisa tá eu não lembro agora o nome dela mas enfim é ela quem vai dizer quais são as diretrizes pode falar é Millennium Challenge Corporation isso Millennium Challenge Corporation isso ela é quem vai fazer o desenho institucional e ela é quem vai dizer né junto com outras instituições quais qual é o padrão qual é o padrão tipo como a Socioeia Europeia sabe ela vai estabelecer um padrão para os países que assinarem ali né que que querem fazer parte da aliança tá então basicamente é isso e aí como eu disse para vocês ela vai ter os padrões de democracia vai ter os padrões de Estado de Direito e de Comércio tá basicamente são essas três coisas é claro que esse papo vai esticar com o tempo né mas a princípio seria isso né para poder adentrar aí depois como tu bem disseste né existe as possibilidades de por exemplo haver suspensão né se não seguir as regras vai acontecer suspensão ou até mesmo a expulsão então aqui no caso do Americans Act eu já conheço porque eu fui atrás para eu entender como é que funciona agora no caso aqui da rota da seda eu não sei como é que se dá adesão eu confesso que eu não sei é a pergunta ela é ela é seria muito bom se tivesse informação concreta mas pelo que sempre sai na imprensa em relação a nova rota da seda as alianças elas ocorrem muito mais pelo pelo que é ali garantido aos países que se aliam a nova rota da seda do que necessariamente o seu modelo o seu regime político diferente do que está sendo colocado já como ponto de partida na discussão né porque a lei não foi aprovada na discussão desta lei desta lei das Américas nesta lei da Americans Act porque o o que me chamou muita atenção na discussão dessa lei é exatamente essas proibições e não só as proibições como querendo ou não a imposição de um regime político que não necessariamente vai garantir ao país que vai se aliar aos Estados Unidos vai garantir que aquele regime político ali vai ser o mais interessante para os seus próprios interesses porque cada país se adequa adequa ao seu regime político aos seus interesses não é isso então eu e ainda mais pensando nessa formatação de que esses princípios de democracia de Estado de Direito e até mesmo as regras de comércio todas todas essas regras serão discutidas e aprovadas por uma agência estadunidense exatamente são agências estadunidenses que vão que vão regrar tudo inclusive quando inclusive em relação a contratos adesões vai ser um escritório estadunidense que vai regular tudo e aí como é que a gente vai achar que esse negócio vai ser bom para nós e aí você fez um comentário que eu achei muito inteligente para o público entender o que pretende os Estados Unidos só que o que ele tem discutido no projeto de lei lembrando não é uma lei sancionada lembrando é um projeto de lei exatamente foi inteligente você ter falado que a estratégia seria fazer uma espécie de expansão do acordo que já existe hoje entre Estados Unidos México e Canadá agregando outros países a semelhança do que nós vimos na expansão do BRICS contudo Cristiano contudo e aqui nem você nem eu faremos essa comparação do que é esta lei com o BRICS porque já começamos aqui veja só não estamos comparando até porque quando a gente olha para o projeto de lei e você foi muito feliz agora em ter lembrado de novo e frisado são as agências estadunidenses quem vão regular se essa lei for sancionada e no caso dos BRICS vale sempre lembrar que os BRICS eles têm organismos próprios para discutir então assim o regramento ele é compartilhado pelos membros do BRICS diferente do que está propondo os Estados Unidos e aí na sequência eu quero que você comente porque também me chamam atenção além dessa vedação já de cara a países que fazem parte da ALBA ou também essa ideia de como brincam nas redes sociais de levar a democracia a vários países porque também aparece isso lá eu quero te perguntar sobre os números Cristiano porque toda vez que eu ouço falar da nova rota da seda chinesa os números são os volumes de investimentos são muito altos assim são investimentos altíssimos e que garantem não só o início das obras de infraestrutura de integração mas também a conclusão dessas obras então não por acaso muitos países têm se aliado aos chineses no caso desta proposta o volume assim estimado eu cheguei a dar uma olhada lá de 60 bilhões de dólares isso 60 bilhões isso exatamente para o universo chinês porque a comparação acho que a gente vai fazer várias vezes logo neste programa mas assim este valor ele é significativo Cristiano para a nossa assim Cláudio são muitos países são muitos países nós temos quantos mais de 30 países na América Latina é pouco sim é pouco sim e como eu te disse e eu assino embaixo contigo além de ser um valor muito baixo ele acredito que não vai cumprir o objetivo tá não não acredito que vai cumprir o objetivo vai ser muito mais uma estratégia de dominação total tá porque querendo ou não não Cláudio isso é uma peça de propaganda boa demais para as classes dominantes hein seja para aqueles que são os donos do poder nos Estados Unidos ou seja para os nossos agentes internos porque sim Cláudio eu quero te dizer uma coisa que tá bem importante parece besteira mas é importante sim tá lá na parte de pessoa a pessoa está prevista reuniões bienais entre os presidentes tá e aí nessas reuniões bienais eles vão lá conversar sobre democracia estado de direito e principalmente os investimentos nos respectivos países Cláudio tu imaginou o deleite que vai ser isso por exemplo na boca de um ouro na boca sei lá de um Dória da nossa imprensa dos grandes empresários dos mercados cara isso tem um poder ideológico gigantesco cara sabe e como a gente tá dizendo que são os Estados Unidos é que vão fazer o desenho institucional pronto se a nossa elite ela já aderiu eles são bastante americanófilos né agora cara se isso for pra frente porque dizem né que agora existe um clima favorável pra isso e tudo começou com uma decisão que causou uma certa polêmica pelo menos pra fora dos Estados Unidos não sei qual foi a sensação nos Estados Unidos que foi essa proibição do TikTok não pessoal não pensem que as coisas estão descoladas estão totalmente coladas a ideia dos Estados Unidos era de alguma forma impedir o avanço chinês porque eles entendiam que havia um sistema essas paranóias existem pessoal os políticos americanos seja ele democrata ou seja ele republicano de que existe um sistema de vigilância internacional chinês que age a partir das redes sociais chinesas como por exemplo o TikTok que ele coloca a segurança nacional em risco só que assim né Cláudio os imperialistas yankees é de uma hipocrisia danada né porque não há muito tempo aí descobriram que eles criaram vários sistemas de vigilância mundial desde a década de 70 até 2013 eu boto 2013 porque é marco porque nós fomos espionados por esse pessoal a ex-presidente Dilma a Petrobras foi espionada pelos sistemas de vigilância americanos certo então eles criaram esse sistema e tudo começou Cláudio a partir de espionagens industriais isso tem um jornalista que eu não vou recordar agora o nome dele e ele escreveu muito sobre isso é um jornalista americano que ele teve contato com essas agências e ele conta um pouco de como é que funcionava essas espionagens industriais começaram no período da guerra fria e que Cláudio depois se expandiram para um sistema de vigilância total um deles se chamava Echelon que faz parte desse sistema de vigilância internacional que os Estados Unidos colocou em prática né e por falar em passado Cláudio essa ideia agora dos Estados Unidos de se contrapor a um outro país de construir a sua hegemonia de expulsar um comunista porque esse debate existe lá nos Estados Unidos né não é algo novo isso a gente viu com a USAID né que é uma agência uma agência independente dos Estados Unidos que era assim de ajuda humanitária tá e aí eles criavam uma série de programas voltados para reforma agrária agricultura educação e mais outros setores tá justamente para sobre o argumento de estar ajudando os países em desenvolvimento eles praticavam algumas políticas lá não muito agradáveis como por exemplo a esterilização de indígenas no Peru né esse pessoal também teve por trás aqui dos projetos do da reforma educacional no Brasil trouxe na época uma discussão muito forte entre outras polêmicas na Argentina no Chile né com as ditaduras e eu falei na Venezuela na Venezuela sim na Venezuela que depois descobriram que eles estavam botando dinheiro na mão da oposição né no Equador eles também também tiveram suas polêmicas no Equador também né e assim e teve a aliança para o progresso que assim Cláudio por que que eu disse que a gente poderia se referir a aliança para o progresso porque assim não é tão diferente porque era justamente isso que eles queriam fazer lá na década de 60 com o presidente Kennedy que era pegar esses países fazer uma integração regional é a mesma coisa Cláudio é a mesma coisa só que claro é um pouco mais abrangente tem ali as suas malandragens nessa nova estratégia tá e aí Cláudio eles naquela época se eu não me engano o valor era 20 20 bilhões eu acho que era esse o valor tá mas hoje é 60 aquela época era 20 tá e não deu certo Cláudio por que não deu certo porque era um valor muito baixo per capita para a quantidade de países que existem em América Latina e Caribe né é muito pouco o presidente Kennedy né foi dessa para uma melhor e aí com o tempo os presidentes que acabaram passando depois o presidente Kennedy começaram a diminuir o investimento e claro né aliança pelo progresso é lógico que também se meteu em algumas polêmicas também aqui né no continente como era de se esperar mas deixa eu te contar um caso estranho Cláudio já que a gente está falando aqui sobre os países que foram excluídos desse novo dessa nova aliança das Américas tá veja bem Cláudio um dos países que o presidente Kennedy e a primeira dama veio né depois que lançaram o programa teve a cúpula não era não era cúpula era conferência na verdade conferência na cidade Del Leste no Uruguai depois que eles fecharam a a tal da aliança para o progresso o primeiro país que o presidente Kennedy apareceu e ele inaugurou a reforma agrária agora só não me pergunte em que moldes tá foi na Venezuela tá acredita nessa e agora os Estados Unidos tá querendo excluir a Venezuela claro eu entendo hoje o contexto é diferente né mas olha que coisa né como o mundo dá voltas nessa aliança para o progresso né que também visava incluir os países latino-americanos e do Caribe a Venezuela acabou ali sendo favorecida né teve ali uma reforma agrária não lembro agora qual era o estado mas isso não vem lá muito ao caso e agora nessa nova aliança eles querem excluir a Venezuela né então tem essas coisas então assim Cláudio não é de hoje que os Estados Unidos ele pensa em estratégias de integração de pensar como é que deve ser os governos deixa eu abrir aqui pra ti só pra pegar aqui os objetivos específicos tá pega aqui olha aqui ó incremento anual de 2,5% no no ingresso de capital estabelecimento de governos democráticos eliminação do analfabetismo de adultos até 1970 a estabilidade dos preços e eliminação da inflação ou deflação e uma distribuição uma melhor distribuição dos salários tá reforma agrária e planificação econômica e social esses eram basicamente os os objetivos da balança desculpa pra aliança para o progresso tá e Cláudio essa aliança para o progresso que eu tô citando aqui que acabou fracassando com o tempo que foi reduzindo o recurso com o tempo depois o próprio Trump tentou reeditar a ideia sabe que eu acho que era América cresce alguma coisa assim né ele já botou em espanhol o nome América cresce e aí a ideia dele era basicamente a mesma ideia que era a aliança para o progresso e o próprio Trump salvo engano chegou a dizer em alguma ocasião que a ideia dele era semelhante a ideia do aliança para o progresso então assim Cláudio a gente vê né o passado se encontrando com o presente as ideias não são tão diferentes é integração é de tal regime político o estado de direito ter esses programas assistenciais e nessa parte de pessoas Cláudio inclusive se tu pegar lá no material que eu te mandei tem isso lá os programas assistenciais que vão que vão ser as instituições essas agências americanas tipo a USAID claro que eles não falam quem são mas essas agências elas vão trabalhar com esses programas de transferência de renda de ajuda humanitária na América Latina e no Caribe isso está lá na parte de pessoas para pessoas e Cláudio isso tem um poder ideológico gigantesco e eles falam lá na parte eu acho que é na parte de investimentos é na parte de investimentos eles falam de que esse acordo ele é mais arrojado porque eles querem diminuir as assimetrias porque eles querem assim como a Alca Cláudio por isso que eu digo que o passado se encontre com o presente fazer reformas tributárias para deixar o mais parecido possível o regime tributário para que os países latino-americanos e do Caribe possam competir e se quiserem abrir empresas nos Estados Unidos senta lá não vai né cara porque as assimetrias o desenvolvimento nacional não chegou nesses países né e esse Cláudio aliás é um papo antigo que o que eu estou dizendo aqui é antigo também porque esses programas como Aliança para o Progresso e outros programas que surgiram lá atrás eles tinham justamente esse mesmo condão que eu estou te dizendo aqui os Estados Unidos olhava para a América Latina e para o Caribe e dizia pô mas os caras lá não conseguiram atingir o desenvolvimento nacional pô quem sabe a gente não ajuda esse pessoal aí vamos criar os nossos programas assistenciais vamos criar formas de a gente fazer integração dos blocos tanto aqui né o norte-americano Caribe e América do Sul para a gente se desenvolver e quem sabe a gente um dia se tornar um grande bloco porque esse era o sonho da Alca era se tornar um grande bloco né para se contrapor à União Europeia né esse era o grande objetivo da Alca que né enfrentou uma série de resistências a partir dos anos 2000 que aí a gente tinha uma um pouco mais de força para poder combater e de certa forma a gente conseguiu né enfrentar o poderio americano né em relação a essa ideia da Alca né com participações destacadas do presidente Hugo Chávez né que disse eu não sei nem se eu vou dizer isso que ele disse lá mas acho que ele disse Alca Alcarajo lá na na Argentina né e teve também lá em Mar del Plata isso também teve a participação também de pessoa não grata do do um falecido né ele era como é que era o nome ele era diplomata aqui no Brasil é o Samuel Guimarães tá Samuel Guimarães ele trabalhou em vários governos né e ele era do corpo diplomático de Itamaraty trabalhou em institutos e ele por exemplo ele foi retalhado na década de 60 por se opor a interferência da USAID na Sudene tá tô contando essa parte aqui da história aqui que eu acho bem interessante de falar dessas resistências e ele por exemplo não sei se foi lá fora não sei como é que foi essa história mas eu sei que ele o governo FHC já sabia da posição dele contrária a Alca e ele não satisfeito ele foi lá escrever um artigo dizendo ó Alca é o fim da América do Sul ponto final o que que aconteceu ele foi exonerado retalharam o Samuel Guimarães né ele foi retirado de um instituto que ele presidia a época e ele seguiu né mesmo assim escrevendo sobre a Alca e dizendo que era uma grande besteira que o Brasil estaria fazendo caso aderisse a esse bloco porque como eu te disse há uma dominação total dos Estados Unidos não há simetria nenhuma embora eles falem que querem buscar regimes preferenciais diminuir essa simetria não vai porque os nossos estágios de desenvolvimento são muito distintos então não tem como por exemplo uma empresa brasileira chilena boliviana uruguaia poder abrir uma empresa lá nos Estados Unidos para poder competir isso não vai acontecer embora eles falem por ali e aqui tem um ponto interessante Cláudio na parte de investimentos tá que assim o bloco ele prevê para tentar atrair o pessoal para dentro da nova aliança ele prevê regimes preferenciais tá taxas alfandegares diferenciadas essas coisas todas que são comuns nesses acordos de livre comércio tá isso é bem comum certo e aí nesse comércio entre Estados Unidos e esses outros blocos eles querem fazer o possível para eles terem para eles darem certas vantagens para aqueles que aderirem a esse a esse bloco justamente para eles poderem dar uma taxa um pouquinho mais alta né em relação àqueles que não aderiram a a a a aliança pelo progresso né então a ideia é justamente essa né de de fazer com que tenha taxas diferenciadas para de repente atrair o pessoal né de repente opa peraí pode ser que eu pegue algum tipo de regime tributário diferente pode ser interessante e por que que isso é forte Cláudio fluxo Cláudio economia o pessoal assim que é que tem poder sabe que dita política esse pessoal eles estão interessados nos fluxos comerciais então cara para a classe dominante mesquinha que o Brasil tem e a América Latina de certa forma cara isso tem um poder ideológico gigantesco por isso assim esse essa nova estratégia americana é bem perigosa para nós bem perigosa Cristiano você trouxe aqui para a gente alguns aspectos que eu vou fazer alguns comentários bem rápidos tá o primeiro é a comparação né com a aliança para a prosperidade na década de 60 isso com o o Americans Act né que é a lei das Américas que está sendo proposta no Congresso estadunidense agora lá havia a justificativa de que era preciso fortalecer o digamos assim o quintal dos Estados Unidos contra a investida da União Soviética é só que ali ali a história mostrou que ali era apenas um temor porque também não havia do lado da União Soviética havia o interesse mas não havia condições materiais para viabilizar apoios a todos os países aqui do continente havia o interesse de ocupar também da parte da União Soviética de ter outros países aliados aqui no que é considerado o quintal dos Estados Unidos mas não havia condições práticas né não por acaso ficou restrito a Cuba né agora agora né no tempo de agora há uma necessidade de responder a uma China que tem condições materiais de viabilizar as parcerias com os países e aí quando e aí quando o projeto de lei estabelece uma vedação aos países que fazem parte da ALBA tá muito claro pra mim pelo menos que estes países os Estados Unidos já abriram mão porque estes já estão dados como entregues digamos assim ao adversário no caso aos chineses e aí quando você menciona o Uruguai eu me recordo de uma de uma conversa que nós tivemos em outra edição do Espaço Trabalhista em que você trouxe as tratativas as tratativas do governo de Lacadipou do governo uruguaio as tratativas pra um acordo com os chineses fora do Mercosul eu lembro que você trouxe essa informação né e aí o Uruguai aparece como um dos países aí que seriam digamos assim os países testes né pra viabilização a viabilidade perdão dessa lei que ainda está em discussão esse é o primeiro aspecto que eu gostaria de comentar o segundo aspecto que também me chamou a atenção quando você fala é a respeito da postura dos Estados Unidos de no próprio projeto de lei deixar muito claro que a intenção deles é que empresários estadunidenses que tenham levado suas empresas para a China que eles voltem aos Estados Unidos ou aos países que venham a fazer parte dessa desse fazer parte dessa lei dessa lei das Américas sim e isso assim demonstra pra mim pelo menos com muita clareza que os Estados Unidos estão pensando somente neles diferente do que é divulgado pelo lado dos chineses em relação à nova rota da seda porque independentemente dos chineses terem seus interesses digamos assim satisfeitos contemplados nessas parcerias no programa da nova rota da seda mas todo mundo que repercute a nova rota da seda é muito claro em falar que não há apenas um lado ganhando nessas tratativas nessas alianças todos que analisam a nova rota da seda falam que é uma aliança é uma parceria de ganha-ganha os países estão ganhando eu não estou falando aqui porque eu estaria pendendo a ver dessa forma a nova rota da seda estou falando porque todos os analistas eles afirmam que tanto o país que se alia quanto os chineses ganham nessas alianças no caso da proposta estadunidense eles não abrem mão dessa postura arrogante arrogante de um país que só quer atender aos seus próprios interesses porque até mesmo quando você fala aqui e explica pra gente que os países que venham a fazer parte da lei das Américas esse país não tem condições simétricas também demonstra com muita clareza que eventualmente esses empresários eles voltariam aos Estados Unidos porque os Estados Unidos a partir da lei estariam aí conquistando novos mercados pra esses empresários e não estimulando como acontece na nova rota da seda que estes mercados locais também tenham ali representantes empresários fábricas indústrias então é bem interessante como quando a gente está falando aqui explicando pras pessoas vai ficando cada vez mais claro que olha de novo parece que estão recorrendo a um expediente em que só os Estados Unidos ganham e aí eu te devolvo a palavra perguntando porque diante disso diante dessas condições tão tão limitadoras bem diferente da nova rota da seda pelo que a gente sabe pelo que é divulgado tem muitas limitações a adesão e a adesão seria voluntária o que poderia atrair um país latino-americano a se juntar aos Estados Unidos nestas condições e aí a segunda pergunta vai na linha de algumas críticas que eu vi na imprensa estadunidense também depois que você me mandou o material fui pesquisar em outras fontes duas limitações muito evidentes que eu vi que os analistas apontam a primeira limitação desse projeto é em relação à ideia de que para iniciar a conversa esses países se juntariam ao que já existe hoje ali entre Estados Unidos México e Canadá os analistas que fizeram a leitura desse projeto eles falam eles falam que já existem alianças entre esses países e os países que venham a se somar e isso obviamente daria duplicidade e isso poderia comprometer os interesses locais de Estados Unidos Canadá e México também então não seria viável digamos assim que o ponto de partida fosse agregar novos países a esse acordo que já existe e a segunda limitação é o que eles chamam de guerra fiscal eles chamam de guerra comercial de guerra comercial perdão de guerra comercial porque um dos pressupostos do projeto é que a partir do momento que os países se aliam aos Estados Unidos no American Act esses países e os Estados Unidos não seguiriam as regras da OMC necessariamente e aí os analistas estadunidenses olham isso com preocupação porque isso iria estimular uma guerra comercial porque aí as regras não seriam mais utilizadas não seriam mais válidas e aí isso iria prejudicar também os Estados Unidos porque os Estados Unidos não viverão apenas se eventualmente esse projeto for aprovado e sancionado não viverão apenas dessas alianças que virão a partir desse projeto os Estados Unidos tem alianças com outros países tem acordos bilaterais tem acordos de livre comércio então assim individuais independentes dessa proposta então as duas perguntas são essas Cristiano o que que atrai um país voluntariamente a se somar aos Estados Unidos com todas as condições limitadoras e na sequência como que você enxerga essas limitações que analistas já apontam para um projeto que ainda está em discussão e que carrega como você bem descreveu para a gente aqui vários aspectos de um expediente já utilizado e que não deu certo a história mostrou que não deu certo pelo menos não no intuito de frear a influência lá atrás da União Soviética e no caso agora dos chineses vamos lá Cláudio bom como eu te disse eu já até antecipei a resposta anteriormente né bom o que atrairia um país latino-americano é justamente a promessa né em primeiro momento porque eles falam em um regime tributário diferenciado para o bloco para aqueles que forem aderir ao America's Act né que é essa aliança para a prosperidade econômica tá então assim isso já dá uma dimensão bastante interessante para alguns países que tem uma visão um pouco mais liberal e a gente sabe que existe ali né os mercados a imprensa existe também é alguns o mundo político também se interessa por isso e a depender de quem tá no poder quando vai olhar um regime preferencial melhor mesmo que ele não ganhe Cláudio mesmo que ele que a relação comercial seja simétrica e o país tá perdendo não tem importância porque o que importa pra ele Cláudio é ganhar mercados é ganhar novos mercados e expandir os fluxos não é à toa que existe no Brasil muita gente influente né inclusive hoje né dentro do governo né que a gente já sabe inclusive o presidente Lula defende esse acordo aí com a União Europeia Mercosul União Europeia não é à toa né porque se sabe que o setor do agro principalmente vai ganhar com isso vai aumentar os fluxos né já tem mais ou menos uma ideia do que que isso pode representar e não só isso Cláudio já que tá difícil aí o acordo agora o Brasil fechou um acordo aí com a como é que é Dinamarca Suíça não sei se tem outro país tá mas eu sei que ele fechou um acordo com de livre comércio né com a Suíça e Dinamarca se não me engano são esses dois países né talvez possa ter mais um mas eu não tô lembrando agora tá porque eu tava me dedicando bem mais a esse tema tá mas assim Cláudio existe uma expectativa que não é de hoje de que o Mercosul se expanda que também não só o Mercosul mas que a América Latina dialogue com o mundo né que que ela entre pra comercializar mais com os países a gente viu isso nas falas do presidente Inarri Buquer a gente viu isso nas falas do presidente Sante Penha a gente já viu isso com Jair Bolsonaro sim Jair Bolsonaro olha quem é que tava lá na aliança para prosperidade no encontro de lideranças o presidente do Chile Gabriel Borat tava lá então assim Cláudio existe por parte de muitas pessoas influentes operadoras da política que a gente sempre comenta né essas pessoas querem Cláudio porque elas sabem que alguém vai tá ganhando e geralmente são aqueles né que tem grande influência que pô que essas pessoas ganham muita grana e o fluxo o aumento de fluxo vai favorecer muito o comércio embora como eu disse a relação assimétrica quando a gente vai ver na balança comercial o Brasil tá perdendo tá perdendo mas não tem problema o problema o bom desculpa né o positivo é que eu aumentei o meu fluxo vai ter mais países pra escorrer meu minério de ferro minha soja meu ouro meu suco de laranja e assim vai indo porque o acordo esse que o Brasil fechou com a Dinamarca com a Suíça se não me engano são esses países pode ser que tenha mais um que eu não tô recordando agora daí tu pesquisa aí pra eu não passar vergonha tá mas cara exatamente o acordo esse de livre comércio que foi fechado com esses países é pra isso Cláudio eles vão lá entregam pra gente os fármacos eles entregam a medicina eles entregam a tecnologia a gente entrega minério de ferro entrega petróleo cru entrega outras commodities esse é o acordo e com a União Europeia não seria lá tão diferente mas por que que eles querem aumento de fluxos novos mercados e basta pegar aí palavras de outros presidentes liberais o presidente Daniel Noboa mesmo discurso mesmo discurso pra eles é interessante fechar esses acordos de livre comércio porque é possibilidade do país se integrar ao mundo Cláudio quantas vezes a gente já viu isso isso é uma relação quase fetichosa então isso atrai demais os países a aderirem a esse tipo de bloco agora com relação a tua segunda pergunta qual era mesmo era só antes dar a informação aqui pro público eu fui pesquisar estamos falando de um bloco formado por Suíça Noruega Noruega Islândia e era Noruega não era Dinamarca então é um bloco econômico formado por Suíça Noruega Islândia e o país que é o vou tentar pronunciar aqui o Liechtenstein 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 exatamente é um é um bloco que leva a sigla de EFTA né que é a Associação de Livre Comércio mas aqui diz que a informação que eu tenho aqui é do dia 29 de ontem tem a informação de que estão negociando negociando sim para para fechar um acordo de livre comércio entre os blocos independentemente da União Europeia então é isso exatamente e aí é que tá Cláudio foi bom que tu comentou isso mesmo independente isso não fechou perfeito ótimo ótimo é bom que tu esclareceu aí o pessoal e não deixou passar vergonha aqui na desinformação tá Cláudio isso não fechou o acordo mas tem um detalhe Cláudio que isso não sou eu que estou dizendo tá a imprensa brasileira que está falando isso e até mesmo lá nos Estados Unidos desculpa nos Estados Unidos não na Europa se fala isso perdão que talvez esse acordo que foi fechado agora ele pode abrir caminhos para sensibilizar outras lideranças europeias que ainda resistem para de repente esse acordo ser uma espécie de um meio de campo para que os países os outros países que ainda resistem né façam um movimento para fechar o acordo de livre comércio né entre União Europeia e Mercosul né esse é o papo que existe agora Cláudio bom então a gente falou sobre a relação fetichosa sobre o fluxo mas eu não lembro qual foi a tua segunda pergunta eu vou fazer de novo a pergunta só me permite um comentário foi bom você ter falado dessa relação fetichosa digamos assim porque porque é isso é ideológico sim atribui muito a China e a relação com a China como uma questão ideológica e pelo que os analistas falam não é não é questão ideológica a inserção por exemplo adesão de países à nova rota da seda se deve muito mais ao volume de investimento lembrei já lembrei eu tava falando só pra terminar esse comentário rápido porque só pra sublinhar mesmo sublinhar o que você falou porque eventualmente se o Brasil ou qualquer outro país venha a aderir nessas condições tão limitadoras de novo você não assim tem a clareza de que se deve muito mais a uma questão ideológica de repente pra sustentar manter vivo essa questão de que os Estados Unidos o neoliberalismo a democracia esses valores todos que os Estados Unidos dizem defender e na prática não defende pra manter isso vivo assim é como se fosse aquele negócio né é a tábua de salvação digamos assim é a tábua de salvação porque em um momento histórico em que os Estados Unidos se veem diante de desafios que em outros períodos históricos nunca tinham visto eles estão recorrendo a uma tábua de salvação que ao mesmo tempo é o expediente antigo é só que como você mesmo falou pode ter algum valor nas classes dominantes desses países pra sustentar a ideia de que eles têm razão apenas exclusivamente isso como você falou aqui da questão de um fetiche mesmo então digamos assim por muito tempo essas classes dominantes falam dos Estados Unidos enchem a boca pra falar dos Estados Unidos sendo que os Estados Unidos em nenhum momento teria apresentado a essas classes dominantes uma estratégia pra digamos assim rivalizar ainda que não não tenha não tenha no conteúdo mecanismos pra rivalizar com a nova rota da seda agora os Estados Unidos estariam apresentando isso né e aí é interessante isso porque eu sublinho porque cara diante de todas essas condições que nós estamos aqui descrevendo pro público não é nem opinião muitas vezes é só a descrição do que eles estão propondo diante disso você que está nos acompanhando acredita que o Brasil ou qualquer outro país da América Latina por uma por uma questão voluntária por vontade própria deveria aderir ao Americans Act claro que não tô falando isso porque não tem ganhos a serem auferidos após adesão para os países que venham a entrar e aí eu passo a palavra de novo ao Cristiano pra responder a segunda pergunta sobre aquilo que os analistas estadunidenses estão observando como questões problemáticas do projeto de lei assim Cláudio em relação a possíveis conflitos deixa eu te dizer o Bill Cassidy né que é um dos maiores entusiastas ele não vê problema nisso porque assim sim os Estados Unidos tem já acordos com alguns dos países que vão fazer parte da aliança para o progresso sim sim tem mas o que que acontece Cláudio é o que acontece é que o acordo ele vai permitir que se possa fazer outros acordos ou agregar acordos bilaterais trilaterais dentro do America's Act isso é o que disse o o Bill Cassidy né até a jornalista ficou assim meio não entendi muito bem e eu também não tenho compromisso de entender também tá mas essas são as palavras do Bill Cassidy que ele disse que não veria lá grandes problemas porque embora já existam acordos existentes com esses países nada impede deles chamarem esses países para acordos bilaterais inseparados se for o caso né mas dentro dessa estratégia tá então basicamente foi isso que ele falou tá tem mais alguma coisa além disso não porque isso era o mais importante não não mas aí não não mas aí entra é o que os analistas falam do México e do Canadá sim porque porque assim o acordo hoje ele é comum entre México Estados Unidos e Canadá se eventualmente os Estados Unidos vão lá e fecha um acordo bilateral trilateral a parte sendo que esses países não não estariam integrando esses acordos como é que esses países que vão entrar no Americans Act vão iniciar a adesão pelo acordo comum entre México Estados Unidos Unidos e Canadá é esse o ponto assim que alguns analistas até posso até compartilhar depois com o nosso público mas assim eles acham que não é que não faz sentido mas é pode ser um complicador já que o acordo ele é comum entre os três países e no caso ah vai fechar um acordo bilateral teria que ser de comum acordo com os três países e não cada país dentro desse acordo porque a estratégia dos Estados Unidos que você descreveu aqui pra gente de iniciar essa lei das Américas por meio de um acordo já vigente e que já tem suas regras que é esse acordo entre México Estados Unidos e Canadá é um complicador pra essa estratégia porque a partir do momento que os países adentrarem a esse acordo eles vão ter que seguir as regras desse acordo e esse acordo ele é de concordo desculpa a repetição com os três países então tem que ser aceito pelos três países então até essa resposta essa resposta do senador ele é senador não é isso? isso sim é o senador Bill Cassidy é o senador republicano de Los Angeles se não me engano não, não ele é de Lusiana 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 então assim essa resposta dele acaba batendo de frente com esse entendimento de que então teria que começar por outro lugar e não pelo acordo que já está vigente porque até um dos analistas fala assim muitos desses países latino-americanos já tem acordos por exemplo com o México com o próprio Canadá principalmente com o México e aí República Dominicana a República Dominicana só que aí o acordo é México Estados Unidos e Canadá que é o acordo que já está vigente isso exatamente que é a antiga NAFTA que é a antiga NAFTA que hoje é USMCA então assim eles falam que é complicado falar que os países passariam por um teste dentro de um acordo com os três países sendo que esses acordos bilaterais trilaterais seriam feitos pelos Estados Unidos sem levar em consideração o que já existe o que já se tem envolvendo os outros dois países e o outro aspecto você também não sei se você não, você não respondeu você respondeu você respondeu o segundo aspecto também você acabou respondendo antes que era essa questão da limitação do acordo e a outra limitação isso os recursos então era isso da minha parte as minhas perguntas eram essas para agora mas só que aí já que a gente aproveitar aqui acabou abrindo essa janela aqui de oportunidade para te fazer outra pergunta quando eles propõem como propuseram levando em consideração o Partido Republicano o Partido Democrata colocam como um projeto digamos assim dos Estados Unidos da América um projeto digamos de Estado que vai além do governo isso indica a você que haveria espaço e haveria também disposição sobretudo para apostar nessa estratégia mesmo diante dos fracassos que se acumularam em outras estratégias semelhantes você acredita que isso facilitaria a discussão e o debate a maneira como o projeto foi apresentado sendo um projeto dos dois partidos em que haverá amplo debate e espaço para discussão lá no Congresso e outra coisa já que abriu essa janela de oportunidade eu vi a repercussão brasileira foi a de que os Estados Unidos estariam estão se articulando para fazer frente aos chineses essa é a manchete dessa forma que foi repercutido eu vi que a Folha de São Paulo reproduziu um texto do Financial Times então assim não foi nem a Folha de São Paulo que editou o texto que era de um ex um ex republicano se não me engano não lembro alguma coisa com Dodge Chris Dodge eles citam Chris Dodge que é o conselheiro do Joe Biden para os assuntos aqui na América Latina então assim a primeira pergunta é sobre se há ambiente para esse projeto de lei avançar no Congresso estadunidense e a segunda pergunta é quanto a essa repercussão a repercussão de que os estadunidenses estariam se articulando para revidar os chineses aqui na América Latina isto condiz quando a gente analisa e você trouxe aqui a descrição do projeto isso condiz com a manchete o projeto ele tem assim na sua opinião mesmo esse projeto ele condiz com essa manchete de que os estadunidenses estão imbuídos dessa missão agora porque enxergam que já perderam tempo demais e aí eu sei que você já descreveu para a gente que é é uma das justificativas mas assim na sua opinião há esse sentimento de que é preciso responder a essa investida chinesa eu digo isso porque a gente tem observado que os Estados Unidos não só o governo Biden mas o governo Trump também os Estados Unidos como um todo eles estão vivendo quase que uma crise existencial né e assim não é também opinião basta ver como a sociedade estadunidense está em ebulição assim e não é de agora então não é de novo não é o governo Biden o governo Trump o governo Biden aparece uma sociedade que está em ebulição e vive uma crise existencial então te pergunto sobre o sentimento Cláudio então assim como o Chris Dodge né que tu citou ele disse lá na matéria na Folha que esse debate ele era difícil de fazer nos Estados Unidos né até um certo ponto mas hoje é um debate que ele está mais maduro né ainda mais depois que os Estados Unidos começou a agir muito em relação fazer essa guerra comercial com a China que não é de hoje né não é de hoje que essa guerra existe e ela vem se prolongando tanto é até que aconteceu esse essa suspensão do TikTok né e inclusive quem estava aí falando na imprensa sobre esse tema aí era ele mesmo Bill Cassidy estava aí na imprensa né falando sobre esse tema não faz assim tanto tempo tá mas eu não não parei para analisar o que que ele qual era o conteúdo né sobre o que ele estava falando mas enfim foi um tema que mexeu bastante que teve lá sua unanimidade no no entre os políticos estadunidenses e agora Cláudio eu tenho visto que depois desse bloqueio das inúmeras ideias que os Estados Unidos está criando para ampliar essa guerra comercial e com essa análise que eles têm feito que o Bill Cassidy né quando teve em alguns veículos americanos e ele deu uma entrevista a CNN em espanhol ele mesmo diz que eles analisaram e viram que estavam perdendo terreno que eles ficaram para trás nessa ideia de se isolar América primeiro América eles acabaram deixando América Latina de lado e outros países também próximos à China eles deixaram esses países de lado e agora era a hora de eles voltarem a ter protagonismo na região Cláudio eu te peço que antes desse programa passar tu bote a entrevista do Bill Cassidy com legenda aqui para o Oppenheimer que é no CNN aqui e assim ele diz assim com todas as letras o que que pensa um americano sobre América Latina fica assim muito claro e assim Cláudio é um debate que sim está amadurecido eu acredito que há uma intenção mesmo dos políticos não sabemos como pensam os americanos não sabemos pode ser que há opiniões divididas mas o fato é que eu considero que é para valer Cláudio porque como tu disse a estratégia é os Estados Unidos em primeiro lugar isso está muito claro para a gente né e depois se puder dar uma mãozinha ali né para os países que podem aderir né que vão lá e assinam um memorando de entendimento aí é outro departamento mas a ideia é uma estratégia geopolítica dos Estados Unidos para criar a zona de influência americana novamente né e Cláudio isso de novo não é uma novidade Cláudio os Estados Unidos já fez isso no passado já fez isso no passado na década de 40 não desculpa década de 30 Cláudio lembra da política de boa vizinhança a análise era essa Cláudio estamos muito isolados estamos muito imersos nos nossos problemas enquanto lá no Brasil tem gente simpática o pessoal lá do do eixo lá no sul do país tem um pessoal lá que também está gostando um pouquinho das ideias lá da extrema direita europeia opa peraí precisamos criar uma política de integração cultural do nosso bloco regional econômica precisamos criar estratégias para a gente se aproximar da América Latina e aí vem a política de boa vizinhança né com o personagem o Zé Carioca né quem não lembra do Zé Carioca o Zé Carioca surgiu nisso né que a Walt Disney criou por exemplo exportar as nossas riquezas exportar a nossa música MPB a Carmen Miranda que nem brasileira era era portuguesa mas tudo bem né ela se naturalizou eu acho depois eu não sei qual é o esquema mas acho que sim né não lembro mas tudo isso Cláudio foi pensado lá atrás na década de 30 e agora os Estados Unidos pensou opa peraí mas nós estamos muito fechado no American First né embora claro a ideia aqui é os Estados Unidos continuar com protagonismo para que América Latina volte a estar com uma zona de influência americana não perde isso de vista mas eles pensaram que deixamos a China ganhar terreno na América Latina e eles estão muito fortes tanto é que os Estados Unidos têm comprado essa briga para tentar diminuir essa influência chinesa e os chineses também não são tão bobos também porque deixa eu contar para ti os chineses como não são bobos nem nada quer fazer guerra comercial comigo eu dou o meu jeito sabe o que que eles estavam fazendo eles estavam usando o México para criar fábricas e agora os chineses estão começando a colocar porque assim o México já há algum tempo Cláudio desde 2008 o México tenta atrair investimento estrangeiro chinês para o território não conseguia mas a guerra comercial que os Estados Unidos criou e as barreiras alfandegárias que os Estados Unidos criou para os produtos chinês inviabilizou inviabilizou a China lá o que eles estavam fazendo levando fábricas e tem aí a possibilidade de mais investimentos chineses no norte do México pertinho da fronteira dos Estados Unidos e aí o que que eles estão fazendo made in Mexico só que as fábricas são chinesas por que Cláudio porque no México de novo o bloco está formado como tu disse e aí fica mais fácil para negociar as taxas são menores e o produto chinês chega a partir do México essa é uma estratégia que a China tem utilizado recentemente então assim olhando para o presente tem esse pano de fundo também claro que ninguém disse isso para nós mas não é tão difícil de depender também né por isso que é o apêndice eu digo né que a aliança a aliança pela prosperidade econômica ela tem esse pano de fundo também de começar por um bloco que já está constituído que era o antigo NAFTA né que é o USMCA para ele ser um bloco expandido né para atrair outros países e fazer com que essa influência chinesa ela diminui e Cláudio por que que eu estou dizendo que esse negócio é para valer eu estou dizendo que esse negócio é para valer porque eu falei no início do programa que a estratégia americana ela não se limita à América Latina eles também querem se aproximar dos países asiáticos próximos à China eles também têm essa ideia justamente para minar ainda mais a presença chinesa né em relação às economias locais né tanto é que os Estados Unidos Cláudio para eles não dependerem tanto da economia chinesa eles estão preferindo às vezes comprar da Índia da Coreia do Sul Austrália México eles estão começando a diversificar né justamente para não ter essa dependência e Cláudio e aí nós vamos chegar num outro ponto que esse plano aqui não fala em nada tá mas a Alca sim a Alca ela também tinha apoio militar essa esse projeto aqui eu não vi nada sobre nenhum tipo de ideia de apoio militar não tem referência pelo menos até agora tá pelo menos até agora mas assim Cláudio eu quero reforçar esse negócio da questão militar porque não é por acaso Cláudio que os Estados Unidos tá brigando tá fazendo várias frentes ele apresenta esse programa né que não é algo novo já vem sendo desenhado desde 2022 que começa com essa aliança pela prosperidade econômica com esses países que eu citei tá caiu a luz aí caiu vou ver o que aconteceu aqui ah tá e aí Cláudio como eu tava dizendo é os Estados Unidos ele criou uma série de guerras frontes de batalha e aí os Estados Unidos tá mandando uma grana não só pra Ucrânia Israel e Israel Taiwan ali Taiwan pertinho que já tem uma bronca gigantesca eu arrisco até dizer que a treta de Taiwan é maior que a de Hong Kong talvez não seja maior que a de Macau Macau também tem uma bronca danada com a China continental mas Taiwan cara eu acho que é bem maior e os Estados Unidos tá mandando grana pra lá né pra fazer essa frente e aqui na matéria eu particularmente eu não vi nada tá Cláudio falando sobre sobre os países do do leste asiático mas eu sei que tem essa intenção tá que eles querem fazer essa frente aos países do leste asiático tem essa estratégia aqui que eu disse pra ti que por um lado conquistamos a América Latina e por outro damos uma grana né pros países vizinhos ali né da 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 China pra sufocar ainda mais pra China ficar isolada a exemplo do que acontece com a Rússia aliás no documento Cláudio eles citam a Rússia mas eu não recordo o motivo assim aí eu teria que dar uma olhada tá mas é isso cara o que eu vi foi bom você ter lembrado de Taiwan porque a questão do Tik Tok tem a ver com esse pacote que foi aprovado né porque a pretensão de censurar o Tik Tok nos Estados Unidos é um mecanismo que aparece no pacote aprovado no congresso estadunidense de apoio suporte financeiro tanto a Ucrânia quanto a Israel e também Taiwan né a proposta de exigir a dona do Tik Tok né a empresa que é dona do Tik Tok que eu acho que é ByteDance não é isso o nome? acho que é ByteDance é uma coisa assim eu não lembro o nome mas é uma coisa assim mas assim só pra explicar pro público que o Tik Tok o Tik Tok não foi censurado nos Estados Unidos ainda mas há agora a exigência de que ou a empresa essa empresa ByteDance passa o controle o controle a uma empresa americana né a uma empresa americana ou aí sim vai haver a censura o banimento o banimento da rede social e sobre os países ali do leste asiático eu tinha visto em algum lugar nessas fontes todas aí que a gente encontrou eu tinha visto ali na tradução falava assim países vizinhos a China isso falava isso na tradução e aí falava isso quando mencionava a ideia de alocar as fábricas desses empresários estadunidenses que estão na China nesses países então pelo que eu entendi pelo que eu pude interpretar da tradução né porque fala da ideia de utilizar os países que vão entrar no American Act e usar esse país também pra sediar algumas empresas se for interessante a logística e tal mas também há pelo menos um desses textos aí a ideia de que olha essas empresas vão sair da China mas não precisam voltar pro Ocidente poderiam ser alocadas em países ali vizinhos a China pelo menos foi isso que aí em tese em tese assim eu não sou um conhecedor mas em tese não não iria modificar tanta a logística aqui imaginando a logística a grosso modo né o transporte mas é óbvio que vai depender sempre a logística da infraestrutura os chineses tem infraestrutura as empresas estadunidenses estão na China não só porque a mão de obra não é porque tem infraestrutura né tem a infraestrutura que oferece a essas empresas a melhor logística à vontade aqui a Cláudio até mesmo já que tu falou aí da da matéria da folha que o Chris Dodge comentou diz aqui ó o ex-senador Chris Dodge disse estar cada vez mais otimista sobre a aprovação da lei das Américas tá no congresso neste ano a lei expandiria os acordos comerciais existentes dos Estados Unidos com as nações da América Latina e ofereceria incentivos para a produção em países vizinhos da China é o que diz aqui na matéria então para você ter uma ideia nos textos que estão publicados nos Estados Unidos não falam de utilizar esses países vizinhos da China falam de países no caso da América Latina que venham aderir é isso que a gente deprende já no caso dessa matéria da Financial Times reproduzida pela Folha já fala de países vizinhos da China isso quer dizer o que? que este lei das Américas não seria necessariamente lei das Américas mesmo seria algo mais amplo porque lei contra a China é o melhor nome mas assim só para contextualizar isso significa Cristiano a rigor se levar em consideração o que está escrito na Folha que países que estão ali próximos à China também poderiam aderir a essa lei das Américas porque para que isto ocorra para que estas empresas que estão na China hoje então Cláudio desde que elas tenham acordos com os Estados Unidos acredito que sim tá e pode ser sobre isso que o Bill Cassidy estava falando né que outros países que tenham acordos com os Estados Unidos possam fazer acordos bilaterais trilaterais como ele disse em uma entrevista pode ser isso que ele queira estar dizendo sim mas aí vamos lá é um programa o que está sendo lançado é um programa a rigor é isso as empresas os países vão ter que aderir se eventualmente este país vizinho da China não aderir ao programa ele não vai ter as condições do programa então o empresário que eventualmente vem a aderir ao programa ou eventualmente vem a entender que o programa ele satisfaz os seus negócios ele teria que trocar teria que mudar a sua fábrica para um país que esteja dentro do programa para poder atender as regras do programa e também por sua vez ter as benesses do programa então de novo a resposta do senador ela porque assim se eventualmente aquele país tiver um acordo bilateral com os Estados Unidos e não fizer parte do programa o empresário que está na China eu imagino não faria sentido ele ir para esse país se ele não não seria atendido dentro do programa não sei se estou me fazendo entender mas me parece assim que é muito confuso imaginar um programa sendo lançado e ao mesmo tempo a possibilidade de esse programa não ser digamos assim levado adiante ou implementado porque eu posso fazer um acordo bilateral como já fazia antes do programa existir sabe é um negócio assim que pensando aqui com a nossa cabeça de novo é algo que precisa ser melhor explicado porque ou o programa vai ser levado a sério porque no caso da nova rota da seda todos os acordos são fechados dentro do programa nova rota da seda tudo é feito dentro do âmbito da nova rota da seda neste caso antes mesmo de aprovar o projeto já se fala em burlar o projeto e não tratar todos os acordos dentro do programa é uma e por isso mesmo que eu acho que você foi muito feliz eu vou sublinhar de novo foi muito feliz em falar sobre o feitiche porque assim a rigor não tem nenhuma vantagem não tem a vantagem pensando em desenvolvimento desses países e também das suas populações não tem nenhuma vantagem perto do que é hoje a nova rota da seda não tem nenhuma vantagem para as classes dominantes você explicou muito bem tem muitas vantagens agora para o desenvolvimento dos países e das suas sociedades não tem nenhuma vantagem assim muito clara a não ser as limitações eu fico pensando num país que desejar entrar para esse programa ele vai ter que moldar o seu regime político inclusive não só político mas jurídico também quando fala de estado de direitão também é uma outra perna interessante dessa discussão pensando até no Brasil recente de lavar jato de intromissão pô imagina só você vai adequar o seu regime político e o seu regime jurídico para aí sim ter as credenciais suficientes para entrar no programa no qual você no caso o país não vai ter rios de investimentos um volume enorme de investimentos não não é nem isso que estão prometendo então você se adequa o país se adequa o país se submete e ainda depois não vai ter da parte dos Estados Unidos aquele volume que por exemplo a China tem até porque a gente nem comentou aqui eu vou passar lá para você comentar isso agora pelo que eu vi lá o financiamento é privado há há também a previsão de financiamento privado sim tem dinheiro do mercado um fundo a criação de um fundo isso exatamente sim vai existir um fundo isso assim até nisso o modelo de financiamento é totalmente diferente do chinês e o digamos assim a parte exitosa do modelo chinês é exatamente por não recorrer a recursos do tal mercado porque quando se recorre aos recursos do mercado a gente entra naquela dinâmica de lucro de menor risco como você gosta de falar sempre da margem de lucro da margem segura de lucro sim então assim Cristiano é algo que me chamou muito atenção nesse projeto como ele no conteúdo ele é muito fraco ele é muito ruim mas você foi muito feliz brilhante quando falou do fetiche porque isso cai como um assim digamos assim a a a a boia de salvação para as classes dominantes olha aí tá vendo como os Estados Unidos tem algo a nos oferecer ainda que no conteúdo não tenha nada a oferecer esses países então Cláudio assim realmente tu tem tu tem razão aí que vai ter sim espaço para o capital privado mas assim vai ser aberta uma conta que eles chamam lá no termo bizarro pra cacete reshoring near shoring eles vão criar duas contas dentro do tesouro nacional do departamento do tesouro dos Estados Unidos perdão né e aí esse dinheiro vai ficar nessas contas e é dali que vai sair os 60 bilhões né e tem mais outros 10 bilhões que eu acho que é para investimento de near shoring o que é o near shoring essa palavra tão elegante né eu a tradução que eu encontrei foi subcontratação leia-se terceirização tá é para isso tá bom então tem sim dinheiro que vai ter numa conta do departamento do tesouro dos Estados Unidos que vai estar lá né e vai ter esse capital privado que tu citou tá e como eu disse é um valor 60 bilhões para o universo de poxa quase 40 países é muito pouco vai dar muito pouco e assim eles nem citam eles nem citam aqui eu particularmente Cláudio eu não encontrei assim tá mas qual é a grandeza ela é é anual é o que é quantos anos é tá 60 bilhões mas quantos anos porque assim o o programa o programa anterior o aliança para o progresso pô era uma ninharia né e era um programa para 10 anos tá eram 10 anos o programa a previsão tá mas era muito baixo o investimento era 20 bilhões sabe e o programa nem conseguiu atingir o nível de investimento que era esperado né e atingiu muito parcialmente os objetivos né então Cláudio como a gente disse vai ficar muito mais na questão ideológica do fetiche do que qualquer outra coisa mas o Cláudio eu quero destacar aqui alguma coisa não sei se eu tô fugindo muito do tema tá Cláudio sinceramente assim porque como eu te falei ele é um tema difícil tem várias nuances e eu confesso que assim eu tô um pouco ansioso com o tema tá eu confesso aqui pro público que eu tô um pouco ansioso porque tem muita coisa cara é muita coisa e aí eu quero destacar aqui um negocinho cara sério eu tive que separar isso aqui pra eu falar pra vocês olha só o que que diz na parte de pessoa pra pessoa olha só o pilar interpessoal contém várias disposições pra apoiar a parceria das Américas fortalecer os relacionamentos e aumentar a liderança dos Estados Unidos na região olha aqui de novo viu Cláudio tu disse que a ideia é deixar os Estados Unidos no topo né tá aqui olha só reafirmando o que tu disse mas olha só as coisas interessantes que eu quero falar aqui olha só além de fornecer assistência humanitária e assistência ao desenvolvimento para os países da parceria das Américas esse pilar estabelece uma universidade americana das Américas e aqui eu fiquei assim o que que é isso será que é o que eu tô pensando uma universidade uma faculdade pra o acesso a todos os americanos será que é isso será que a tradução tá me enganando aí eu disse isso aqui tem um poder de fetiche gigantesco também imagina cara nas universidades isso aqui cara dominado pelo liberalismo meu Deus do céu isso aqui é de chover aí olha aqui expande olha só isso aqui também expande o número de voluntários não não é esse aqui esse aqui não interessa não interessa muito expande o número de voluntários do corpo de paz nos países parceiros tá isso aqui não tem importância aumenta os programas existentes do departamento de estado como programa de lideranças de visitantes internacionais Tabata vai curtir isso aqui tá reestabelece o programa de ó aqui ó olha isso aqui reestabelece o programa de bolsas de estudos universitárias para estudantes de alto desempenho da América Latina e do Caribe olha aqui o poder do fetiche hein é essa daqui os empresários Jorge Paulo Leman vai amar isso aqui né e aqui tá aquilo que eu te falei aquele detalhezinho né que eu te falei estabelece uma cúpula presidencial bienal para mostrar investimentos bem sucedidos para os países parceiros isso aqui é na parte people to people lá do documento tá e aí Cláudio gostou das surpresas é sobre a reunião a cúpula digamos assim isso é até eu fico me imaginando montando um projeto né é eu colocaria isso também você não colocaria ah vamos montar nós dois aqui precisamos fomos imbuídos de montar de estruturar um programa semelhante que tenha alguma referência no BRICS que tenha alguma referência na nova rota da seda a gente teria que montar algo ali né fazer o que os chineses sempre fizeram engenharia reversa a gente vai lá pega isso colocar a ideia de uma cúpula é algo como qualquer coisa em um qualquer tópico em uma apresentação de slides sabe um negócio assim tão genérico né porque precisa ter é óbvio vai reunir vários países tem que ter as cúpulas não faz sentido também só que aí a gente retoma aquela discussão no início do programa tá mas quem é que vai gerir essas cúpulas quem é que vai conduzir essas cúpulas e as regras do jogo elas são decididas por quem aí tem lá Estados Unidos conduzindo as cúpulas e não somos nós que estamos falando está no projeto e também as agências estadunidenses ditando as regras ué então assim vai reunir os presidentes imagino vai reunir sei lá os embaixadores vai reunir os representantes desses países e um ambiente em que somente os Estados Unidos ditam as normas eles conduzem as reuniões as cúpulas e também as regras e sobre a faculdade é aquele elemento que entra no que você falou sobre o fetiche é mais um elemento para reforçar a necessidade de eventualmente aderir a um tipo a esse tipo de programa lembrando que os países que estão vedados já estão com a China são países que tem relações muito íntimas com os chineses os outros países não então isso inclui o Brasil e aí Cristiano eu devolvo a palavra para você para você ir complementando se tiver algo que complementar se não para falar um pouquinho do Brasil nesse contexto desse projeto de lei porque o Brasil não é um país alinhado aos chineses o Brasil é um país que recebe muitos investimentos chineses é verdade mas não é um país alinhado como é como são esses países que pertencem a Alba o Brasil é um país que tenta tenta se equilibrar nesse jogo só que como você trouxe aqui para a gente pode ser que a mudança de governo que pode ocorrer a qualquer momento no Brasil pode levar o Brasil a assinar um desses memorandos de entendimento e se aliar a esse projeto a esse America's Act a essa lei das Américas perfeito Cláudio esse é o ponto que eu estava refletindo ontem de noite eu fiquei pensando não olha se a gente for parar para pensar né cara pô acho que o Lula não faria uma coisa dessa pensando hoje né mas aí eu disse mas o Lula é o cara que mais está se esforçando para sair o acordo União Europeia Mercosul ninguém mais do que ele está fazendo mas eu disse ah mas vamos dizer que o Lula dá uma de nacionalista não esse acordo aqui não vai sair né e aí eu fiquei mas aí eu fiquei pensando é mas o Lula não dura para sempre né uma hora vai mudar assim como no Chile vai mudar na Bolívia vai mudar o Maduro não vai durar para sempre né o presidente da Nicarágua não vai durar para sempre né e aí eu fiquei pensando é né uma democracia as trocas de regimes né não é por exemplo como a China né que tem o partido chinês o partido chinês fica lá tem o seu projeto de país não é como por exemplo uma Arábia Saudita né que é uma teocracia né há uma continuidade do poder e querendo ou não eles estão começando a construir o seu projeto nacional né investindo em empresas de defesa né como por exemplo a gente já falou aqui né em outras ocasiões de compras de empresas de defesa que eles vêm fazendo pelo mundo inclusive no Brasil né então o reino da Arábia né que não tem as mesmas franquias da democracia ocidental tá construindo o seu caminho né então aquilo que o o rei determinou vai seguir vai ter uma continuidade enquanto nós democratas né eleições livres estado democrático de direito ocidente racionalidade ficam aí mudando de governo não tem projeto segue cada um a sua cabeça de acordo com as convicções do governo A governo B governo C e aqui né Cláudio eu não tô fazendo uma defesa de que nós temos que fazer um regime radicalizado fora da democracia não, não é isso eu tô fazendo a comparação é que aonde não existe onde muitas vezes existe a briga por aí né que é a briga ideológica que aquele país não é democrático papapá que lá não tem eleições livres pois é não tem eleições livres é verdade pô que pena né não tem uma democracia mas os caras às vezes né alguns desses países tem uma estratégia de desenvolvimento enquanto nós o Brasil podemos aí né depender do governo no ficar ainda mais recolonizados aos Estados Unidos vamos de novo acreditar na ideia do desenvolvimento associado que já se propôs que não funciona né não não é por exemplo uma situação como por exemplo o Japão ou a Coreia do Sul ok eles acreditaram por um tempo na ideia do desenvolvimento associado até que trouxe alguns frutinhos pra eles mas chegou um momento que a Coreia do Sul e o Japão disseram é eu acho que não vai dar se eu achar que eu vou me desenvolver só com dinheiro estrangeiro né os Estados Unidos aqui dizendo que eu devo fazer ou não fazer acho que não vai acontecer e aí eles começaram a desenhar o seu projeto nacional de desenvolvimento a sua estratégia para chegar ao desenvolvimento e não é que eles chegaram não é que eles chegaram um dia Cláudio nos anos 80 se pensava que o Japão era o futuro a gente vê não sei se tu te liga na cultura cyberpunk né a cultura cyberpunk que era uma cultura pensada no Japão como a economia que é dominar né a Coreia do Sul porra uma simples vila praticamente uma vila a céu aberto de pescadores hoje está vendendo celulares veículos cultura né com k-pop essas paradas aí entre outras coisas cara eles estão se inserindo mas porque eles tiveram uma estratégia de desenvolvimento e onde é que tudo começou Cláudio num regime fechado principalmente na Coreia para quem não sabe a Coreia teve 33 anos de ditadura e ah foi um regime fechado é foi mesmo mas ali naquele regime fechado deles eles construíram a estratégia para eles chegarem aonde eles estão hoje assim como o Japão também para quem não sabe o Japão também meteu uma ditadurazinha ali depois né que os Estados Unidos venceu a guerra e tal teve uma liderança autoritária no Japão também agora só me pergunte quanto tempo ele ficou no poder isso eu não sei dizer isso eu não sei responder inclusive o boa parte do projeto da Coreia do Sul foi a estratégia de desenvolvimento foi pensada na estratégia do Japão eles olharam para o que o Japão fez outros países asiáticos também olharam para o que o Japão fez para eles se inspirarem e construírem o seu caminho e de novo eu quero repetir antes que alguém fique por aí dando o piti não eu não estou dizendo que o Brasil ou qualquer outro país do hemisfério ocidental precisa fechar o regime não não é isso que eu estou dizendo isso aí eu estou dizendo o seguinte o Brasil precisa celebrar uma estratégia de desenvolvimento é isso que eu estou dizendo a China construiu e a China poxa a China estava comendo poeira até os anos 90 em relação ao Brasil a Coreia construiu o Japão construiu tudo bem não está crescendo agora está numa outra situação é verdade mas continua ainda seu papel continua tendo seu papel de destaque Alemanha arrasada pela guerra deu resposta o reino da Arábia está dando resposta a Malásia a Indonésia Cláudio o Vietnã o Vietnã está dando uma resposta e nós não temos nada não temos nada porque abdicamos abdicamos de ter uma estratégia de desenvolvimento nacional que uns ou outros por aí né defendem a ideia que bom que ainda existe mas nós somos quase uns páreas no debate nacional isso é ruim e não e assim essa é a pior parte a pior parte Cláudio é que a gente não tem ninguém os operadores aqueles que a gente fala sabe os operadores da política lembra esses caras muitas vezes podem até dizer que defendem uma estratégia de desenvolvimento para o Brasil mas não tem compromisso nenhum não tem compromisso Cláudio quando a gente vê eu já disse isso até o Jones Manoel já disse isso também quando estão fora do governo aí é Marx é Keynes é Schumpeter são vários teóricos aquela Maria da Conceição Tavares são vários teóricos que são colocados no debate público para fazer oposição a um governo X ou Y aí quando assume o governo aí vai lá e faz igual o FHC esqueçam o que eu escrevi né e aí esse pessoal começa a adotar o programa do Ronald Reagan começa a teorizar sobre aquele como é que é o nome daquele economista muito influente que ganhou o prêmio Nobel junto com Keynes Milton Friedman Milton Friedman todos começam a no governo a editar as políticas do Milton Friedman tá essa é a nossa tragédia Cláudio é infelizmente e e o pior é que as nossas análises elas sempre vão desaguar no mesmo lugar né é assim você muda o assunto mas a a a conclusão digamos dessa forma vamos colocar desse jeito a conclusão sempre é a mesma né como o Brasil abdicou né de de uma estratégia nacional de desenvolvimento e e parece que assim não está no horizonte né não está no horizonte talvez talvez daqui algumas décadas não sei mas no horizonte não está né até porque a gente tem visto que não basta mudar de governo né então não é simples assim antes fosse antes fosse simples assim mudança de governo geralmente a mudança de governo ela sempre compromete ainda mais por incrível que pareça é esse status de párea que o Cristiano mencionou agora há pouco Cristiano fica à vontade Cláudio antes da gente encerrar pode ser que eu esteja esquecendo muita coisa para eu falar tá mas assim cara antes se tem alguém que está duvidando do que eu estou dizendo e assim pessoal fiquem à vontade para duvidar fiquem à vontade para pesquisar o tema porque assim pessoal como eu disse para vocês eu estou numa ansiedade danada para falar desse tema tanto é que eu errei aqui um monte de vezes e eu disse puxa vida né mas pessoal faz parte é um tema bem novo é um tema que casa muito com presente passado tem estratégias associadas então é normal que eu vá errar mas assim eu não posso terminar o programa de hoje sem que o Cláudio passe as palavras do senador Bill Cassid Cláudio bota aí o vídeo é Cassid Jones Oppenheimer apresenta to discuss bota aí ou pode colocar assim vou facilitar para ti Cassid Jones New America's Act coloca aí é que eu não consigo te mandar tá porque o meu computadorzinho aqui é terrível eu vou colocar isso agora aqui só para entender sim exatamente não combinamos mas é para o pessoal ver que o negócio não é brinquedo não então vamos lá então vamos ter que pesquisar aqui porque você me mandou isso no whatsapp você me mandou isso não cara porque sim é muito lento meu whatsapp aqui não tem como vamos lá gente porque como não estava preparado a gente vai ter que abrir aqui o youtube nesse exato momento e aí eu te aponto qual é o vídeo a gente abre o youtube aqui e a gente pesquisa como disse o cristiano vamos lá então cristiano como que é vamos lá pode falar pode colocar assim ó Cassid Jones sim sabe o filme Oppenheimer sim pode escrever da mesma forma New America's Act aí tu bota na tela para eu identificar se é o mesmo vídeo é no canal do próprio senador tá ah então fica mais fácil é eu não sei eu não sei porque eu não não cheguei a ver se é fácil de localizar não eu falo mais fácil porque já entra no próprio canal né do senador deixa eu ver aqui deixa eu abrir aqui vamos lá só pedindo a paciência do público fechou o vídeo porque não tava combinado tô abrindo aqui deixa eu só abrir direitinho pra não travar né porque senão trava tudo aqui e já viu né lembrando que o programa de hoje a gente tá gravando né a gente tá gravando vai ser está sendo reproduzido pra você que tá nos acompanhando peço como sempre a inscrição aqui no canal no canal da prática política e também no canal do companheiro Cristiano Araújo né o companheiro Cristiano Araújo que tem o canal aqui no YouTube que é o canal Em Nome da Rosa canal que tá aqui na descrição do vídeo também o o arroba né pra que você possa possa assistir e acompanhar o trabalho dele abrir aqui abrir aqui o canal deixa eu ver se vai abriu aí pra você não né não aqui não então deixa eu tentar de novo vamos lá cadê abriu abriu né agora abriu certo vamos lá o o programa o pode colocar aquele primeiro ali mesmo eu não sei se vai conseguir encontrar pode botar isso aí também ele é bem didático também é eu vi isso aqui é isso aí ele diz algumas verdades também nesse aí ele diz algumas verdades daí pota a legenda aí pro pessoal in a new Fox News op-ed Republican lawmakers are warning that China is expanding its influence in the U.S. and attempting to fuel political instability in the region here to discuss this growing concern is senator bill cassidy senator good morning to you hugely important topic here you say that China is expanding its economic reach into Latin America and the Caribbean are really our backyard and these are areas that we have historically turned a blind eye you want to change this tell us more absolutely there's been a 7 trillion dollars 7 trillion dollar transfer of wealth from the American middle class to in a new Republican lawmakers are warning that China is expanding its influence in the U.S. and attempting to fuel political instability in the region here to discuss this growing concern is senator bill cassidy senator good morning to you hugely important topic here you say that China is expanding its economic reach into Latin America and the Caribbean are really our backyard and these are areas that we have historically turned a blind eye to you want to change this tell us more absolutely since China joined the World Trade Organization there's been a 7 trillion dollars 7 trillion dollar transfer of wealth from the American middle class to China and some of it they've invested back in the hemisphere but in doing so they've corrupted public officials they've established military bases and monitoring bases in this hemisphere they are threatening us both economically and militarily this has got to change so tell us about the America's Act the America's Act incentivizes companies to move back to the United States and if labor costs or environmental regulations are too much here then they can move down to Latin America the good thing is is that when we have a supply chain through Latin America almost all of that money comes back to the US when we have a supply chain in China almost all that money stays in China or goes elsewhere to fund their military and so this is good for us it's good for our hemisphere and it kind of stops reverses that that transfer of wealth from our middle class overseas Wow so Senator really a common complaint is that we have pharmaceuticals we have weapons bullets that are made in China and it sounds like this Act aims to change that Absolutely absolutely and by the way when we change that when we keep jobs leaving the western hemisphere to go over to Asia there's more jobs in the western hemisphere and people are less likely to migrate from say Guatemala to the United States our whole point is let's create prosperity in the western hemisphere and then someone is less likely to move here and more likely to stay home so it helps us economically it helps us militarily it also helps us at the border and that's just the cherry on top Wow that's that's very interesting we were talking about China the economy supporting the western hemisphere as a whole and you're right if companies that are in China right now go to a country in Latin America you're talking about root causes something that the vice president often tries to tackle yeah so if you look at Mexico for example since a lot of firms have built in Mexico the kind of migration from Mexico has kind of evened out way back when it was huge now it's evened out because there's jobs in Mexico now by the way we don't want good jobs to leave the United States to go anywhere else but the United States but there's some jobs in which labor costs in which the environmental regulation is such that it just cannot be here okay and keep it in our hemisphere let's share the wealth with Americans and let's put a kind of stop on immigration but lastly let's kind of give China less money to build up their military to undermine our interests to do other things which is otherwise harmless it's fascinating and I know this was a bipartisan effort several problems that you aim to tackle in this one bill the Americas Act I think that's something that you call all-encompassing Senator Cassidy thank you so much for joining us this morning have a great morning great day to you thank you Carla you too so you so you are a great you the guy was sincer I don't recommend this I don't recommend let's go I'll take it now it's very honest very honest very honest very honest very frank with with what pretends this the law the thing is the China so and there 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 a I 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 porque eles não querem, dentro de um discurso politicamente correto, eles vão dizer assim, não, mas veja bem, se nós conseguimos atrair investimentos para o nosso hemisfério ocidental, nós teremos empregos melhores, teremos maior investimento, e as pessoas não vão mais poder sair da Guatemala, de El Salvador, do México, da Costa Rica, para vir para os Estados Unidos. Mas, inclusive, teve uma entrevista que ele deu aí, olha a intervenção, olha o louco que esse cara meteu, ele disse assim, ah, mas por que foi nessa entrevista que eu te falei, que eu acabei não conseguindo te mostrar, mas ele chega a perguntar, mas assim, o Estado da Lusiana não é um Estado que se preocupa com as questões latino-americanas, e aí ele meteu o louco assim, oh, mas peraí, não, não é bem assim não, lá no Estado da Lusiana tem vários idiomas, tem pessoas que falam francês, tem pessoas que falam espanhol, tem pessoas que falam inglês, e ele começa a falar, sabe, então sim, nós nos preocupamos sim com a América Latina, e se nós tivermos melhores empregos, vai diminuir a onda migratória entre os países, porque nós vamos ter melhores trabalhos. assim, cara, basicamente é isso que ele falou, cara. É, é risível, né, quando ele fala ali que não vai mais, e aí nós não daremos mais dinheiro à China, pelo amor de Deus, né, assim, para um senador dos Estados Unidos falar um negócio desse é porque o desespero está batendo mesmo, né, porque, desculpa. Cara, e o que é que tu achou daquele desespero dele falando, ah, dessas, que eles vão lá e subornam, como é que é, funcionários públicos, os políticos, funcionários públicos, e eles vão, estão instalando bases militares. Cara, isso é o que eles fizeram a vida toda, isso é o que os Estados Unidos fizeram a vida toda, inclusive, agora, poucos, poucos dias tu esteve aqui com o Javier Badel, né, e ele disse lá, a gente estava conversando, sobre a base militar, né, lá no, no, na Ilha do Fogo, na Terra do Fogo, eu não lembro, na Terra do Fogo, isso, na Terra do Fogo, né, né, pois é, e aí? Então, assim, o desespero está batendo. O que eu estraio dessa entrevista, que me parece até, assim, didático para quem está acompanhando, claro, é como a proposta, ela é bipartidária, é verdade. Isso. Só que esse senador, o senador Bill Cassidy, ele deixa muito claro o viés trumpista, digamos assim, dessa proposta, né, se der para classificar dessa forma. Bastante. Porque, assim, porque ele vai ali, a Fox News, né, que é um canal tido como trumpista, já foi mais, né, mas continua sendo, e o mais, assim, a liberdade dele, ali naquele ambiente, para falar contra a China, como os trumpistas falam e como o presidente Trump falava, né? Então, assim, eu falo porque o Joe Biden, ele também, os democratas, né, não o Joe Biden, os democratas também falam da China, mas eles são um pouco mais polidos, tem um verniz. Ali não, né? Em três minutos aqui a gente viu um senador do Partido Republicano, e aí é interessante, didático, por quê? Porque, ainda que seja bipartidário, ainda que estejamos em ano eleitoral nos Estados Unidos, veja só como, quando os interesses, eles têm alguma confluência, os partidos, eles são a parte lateral da história, né, eles não têm muita relevância. Então, assim, o interesse aqui é o interesse maior dos Estados Unidos, né? Então, mesmo que, para isso, o discurso seja um discurso que vai beneficiar, digamos assim, um dos lados da disputa, no caso do Trump, não tem problema, porque o interesse maior aqui são os Estados Unidos, são a sobrevivência, digamos assim, dos Estados Unidos em última instância, né? Pelo menos é o que dá para depender dessa ideia de taba de salvação, aí, a partir desse projeto de lei. Cristiano, à vontade. Eu te mandei aí o vídeo, depois tu assiste, né? Não vai precisar passar aqui, não. Depois tu assiste sozinho, assim, para te ver, né, as coisas que ele vai dizer, né, para o jornalista da CNN em espanhol, tá? Depois tu assiste, se depois tu quiser reagir aí com alguém sobre esse tema, porque, assim, Cláudio, como eu te disse, foi um tema que me causou uma certa ansiedade, esse tema aqui. É um tema bem difícil, porque a gente tem que estar procurando tradução, né, em outros idiomas. É um tema complexo, com uma série de coisas que a gente não entende, né, e é em outro país, né, Cláudio, é uma dinâmica diferente, né? Então, assim, não é um tema fácil e, por mais que não fosse um tema fácil, eu fiz questão de a gente ser os pioneiros, de abrir esse debate e que venham outras pessoas, seja aqui, seja em outros canais, que se dizem nacionalistas ou de esquerda, enfim, que esse debate seja feito com mais qualidade, avaliando os conteúdos, fazendo uma discussão correta sobre os outros acordos de livre comércio, porque, Cláudio, isso aqui não pode se perder, hein? Nós estamos aí andando em uma fronteira muito perigosa, Cláudio. Nós estamos aí numa situação em que pode ser que aconteça o acordo Mercosul-União Europeia, o presidente Lula parece muito empenhado em realizá-lo. Nós temos esse acordo de livre comércio que ainda não foi fechado, né, que a gente já conversou aqui, que tem a Islândia, Suíça, Lichtenstein e outros países, né? Tem o acordo com Singapura, né, de livre comércio, que ia ser celebrado no dia 7 de março, né, não sei como é que está andando, né, acho que foi mais num anúncio, né, não sei se tem algo celebrado, acho que era muito mais um anúncio, tá? Não, aquilo lá foi celebrado. É celebrado mesmo? Ah, perfeito. É, aquilo foi, que eu lembro que a gente até discutiu como aquilo já estava sendo dado, né, e o acordo União Europeia e Mercosul travado, né, eu falo isso porque eu vou até confirmar, mas foi sim, sei lá, ali no dia 7 de março. Tá. Mas assim, Cláudio, é importante, tá, porque as forças do capital, como sempre, nunca estão paradas, o capital sempre se movimenta e os agentes, né, as pessoas estão agindo em torno dele, né, já que o próprio velhinho Marx diz, né, que no capitalismo... Foi 7 de dezembro, 7 de dezembro. Ah, dezembro? Ah, eu achei que era março, cara, olha só como as coisas passam, né? Foi até no outro canal que a gente discutiu isso, então foi no 7 de dezembro. Hum, então tá. Ah, eu pensei que era um pouquinho mais recente, tu vê como a gente perde a noção do tempo, né? Mas voltando ao tema, Cláudio, como dizia o velhinho Marx, né, no capitalismo, o agente da história é o capital, né, e o ser humano, né, ele acaba seguindo a lógica do capital e esse pessoal que é pautado pelo capital, eles estão se organizando e eles cada vez mais, Cláudio, vão, já aqui na nossa dinâmica latino-americana, eles vão querer que o Mercosul, ele feche esses acordos que a gente sabe que não são lá tão vantajosos pra nós, pra não dizer que não tem nenhuma vantagem, né? Então, mais do que nunca, a gente tá abrindo esse debate, eu espero que talvez aqui no canal tu traga outra pessoa pra debater com mais qualidade esse tema, que eu sei que tu tem essa capacidade de trazer uma pessoa que vai ter mais qualidade e vai tá menos ansioso do que eu pra debater, né? Aí, assim, a gente também faz o convite pra outros canais faltarem isso aqui, porque isso aqui pode selar o futuro do nosso país. Os caras, os capitalistas, eles estão organizados, eles querem que o Mercosul caminhe pra algum lugar e, Cláudio, eles estão, nesse ponto, isoladamente, eles estão errados? Pior é que não, pior é que não. O Mercosul realmente deveria andar pra algum lado. Só que aí é que tá o problema, aquele que a gente falou, o problema originário do Brasil. Cláudio, nós nunca poderemos fechar um acordo de livre comércio com tranquilidade, se nós não desenvolvermos as nossas forças produtivas e nós não tivermos uma estratégia de desenvolvimento nacional. Enquanto nós não tivermos isso, os capitalistas vão se banquetear e nós, como nação, vamos ficar cada vez mais na aba num país asiático, ou na aba dos Estados Unidos, ou na aba sei lá de quem. Por quê? Porque a gente não construiu o nosso caminho pro desenvolvimento. Por isso, mais do que nunca, Cláudio, é a hora dos canais aí que ficam perdendo tempo com o Bolsonaro. Claro, o cara, para com isso, pô. Isso aqui sim tem importância. Isso aqui decide o rumo de um país. Então, é a hora de os nacionalistas, o pessoal que gosta do Brasil, se interessa por esse país, de discutir esse tipo de tema aqui. Isso aqui sim vai dizer sobre o futuro do nosso país. Não ficar perdendo tempo com fulano A, fulano B, fulano C, e aí a gente não pode andar com o Mercosul, que a gente deveria estar andando. Mas não vamos andar se a gente não tiver a nossa estratégia de desenvolvimento. Aí sim, aí a nossa relação vai ser mais simétrica e dá para negociar com os Estados Unidos, dá para negociar com a Singapura, dá para negociar com a China, dá para negociar, sei lá, com a Indonésia, com o Vietnã. Mas enquanto nós não tivermos a nossa estratégia, a gente vai ficar nessa guerra eterna. A esquerda vai dizer, opa, mas espera aí, não dá para fazer, porque se nós aderirmos a esse acordo, nós vamos quebrar um pouco do parque industrial que a gente tem. E aí a direita vai dizer, não, mas nós precisamos nos integrar, precisamos fazer comércio com o mundo todo. E aí, a direita está organizada, a esquerda não faz nada, porque adere ao mesmo projeto da direita, como a gente está vendo aí no governo que está de plantão. E aí, Cláudio, a gente vai fechar esses acordos que não darão lá grandes perspectivas para o Brasil. E a gente vai ficar nesse eterno chove, não molha, para ficar bem no popular mesmo. e vamos continuar associados a outros projetos. E o país vai ficar naquela promessa de um país do futuro, que já dura há pelo menos algumas décadas, talvez pode chegar a séculos, se não tiver uma estratégia de desenvolvimento, que é o que a gente vai precisar, se a gente quiser dar passos um pouquinho mais longos. Então, Cláudio, era isso, meu cara. Muito obrigado, Cristiano. Obrigado mesmo pelos esclarecimentos, principalmente por trazer esse assunto à baila, para a gente discutir, para explorar, para descrever para o nosso público do que se trata. E, como diz Cristiano, espaço aberto aqui no canal da Prática Política para que mais pessoas também, que se interessem por esse assunto e queiram discutir, venham para a gente debater, discutir, porque eu acho que, como diz Cristiano, esse sim é um assunto que determina os rumos de qualquer país, e, no caso, estamos falando não só do nosso, mas estamos falando da comunidade latina-americana. Muito obrigado, Cristiano. Obrigado mesmo. Agradeço também a quem nos acompanhou, quem teve a paciência de acompanhar até o final o programa. Quero pedir ao nosso público também que deixe seus comentários, tanto aqui no canal da Prática Política como também no canal Em Nome da Rosa. É muito importante os seus comentários. E faço muita questão de pedir a sua inscrição, a sua inscrição aqui nos canais, porque se você acompanhou o trabalho, gostou do conteúdo, se inscreva. Junte-se a nós aí nesses canais que precisam crescer. Eu acho que todos nós entendemos que o conteúdo precisa alcançar mais pessoas. Mesmo que as pessoas discordem no conteúdo, mas elas precisam saber que o conteúdo existe, que elas discordam e que elas manifestem aqui nos espaços, tanto no bate-papo como também na sessão comentários. Eu digo isso porque é importante demais o engajamento. Então, gostou do conteúdo? Se inscreve nos canais. Está acompanhando na versão podcast? Venha para o YouTube. Procure por canal da Prática Política, procure por canal Em Nome da Rosa e acompanhe o nosso trabalho. Forte abraço a todos vocês. Muita saúde. Até a próxima, gente. Valeu, tchau.